Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês. Hoje daremos continuidades às leituras das orações dos Salmos do capítulo 1 ao 150, e hoje faremos as leituras dos Salmos 45 e 46, e o que o Salmos 45 representa. Vejam. Salmo 45 estudo o contexto histórico. Como diversos outros Salmos, portanto, este não só retrata a alegria do casamento humano, como também descreve profeticamente o reino glorioso de Jesus. Este Salmo foi composto pelos filhos de Corá. As pessoas também perguntam. Qual é o significado do Salmo 45? Resposta. O Salmo 45 é um poema da realeza. Ele trata de um casamento real, e celebra o matrimônio humano de uma forma grandiosa. Ele retrata a alegria da cerimônia e também descreve profeticamente o reino glorioso de Deus. E sendo assim, seguimos as leituras dos Salmos 45. Salmos 45 1. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. 2. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. 3. Singe a tua espada coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. 4. E neste teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. 5. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. 7. Tu amas a justiça e odeias em piedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. 8. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. 9. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres, à tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de ofir. 10. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos, e esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. 11. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu senhor, o adoro. 12. E a filha de tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão o teu favor. 13. A filha do rei é toda ilustre lá dentro, o seu vestido é entretecido de ouro. 14. Levá-la ao rei com vestidos bordados, as virgens que a acompanham atrarão a ti. 15. Com alegria e regozijo as trarão, por elas entrarão no palácio do rei. 16. Em lugar de teus pais estarão teus filhos, deles farás príncipe sobre toda a terra. 17. Farei lembrado o teu nome de geração em geração, por isso os povos te louvarão eternamente. 17. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 45. Seguimos para leituras dos Salmos 46. 18. Pessoal, as pessoas estão gostando muito do nosso trabalho, em pró das pessoas, que vivem em algum momento de aflições, pessoas que estão com suas portas fechadas, não conseguem prósperar, seus caminhos estão cheios de barreiras. 19. E com a ajuda de todos vocês, estamos mostrando a essas pessoas, um novo amanhecer em suas vidas, através das palavras de Deus, nosso Senhor, trazendo até elas, as leituras das orações dos Salmos, orações fortes, e poderosas, para quebrar todas as barreiras, em suas vidas, e abrir todos os seus caminhos. 20. Então meus irmãos, ajudem essa obra, esse trabalho, a crescer muito mais, conto com a sua inscrição lá no meu canal, no Youtube, porque a base de tudo começa lá no Youtube, depois aqui no TikTok. 20. Acessem o canal, inscreva-se, deixa seus likes, e ativa o sininho das notificações, para que vocês sejam informados, sobre outras postagens, e continue seguindo, aqui no TikTok. 20. E sendo assim, seguimos as leituras dos Salmos 46. E o que representa os Salmos 46? Vejamos. Este capítulo de Salmo 46 estudo traz uma importante reflexão sobre a comum ansiedade que toma conta dos corações de muitos cristãos nos momentos de adversidade. Deus tem o controle de tudo em suas mãos, tanto sobre o mundo quanto a respeito da nossa história. Seguimos. Salmos 46. 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 2. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. 3. Ainda que as águas rugam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. 5. Deus está no meio dela, ou não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. 6. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. 9. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. 10. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos, 45 e 46. Abraços a todos vocês, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.